O vento levou o carinho Saí à deriva, encontrei o caminho Vi a luz no meio da dor O louvar-se e o bater do meu coração Apago-se o fogo da paixão E sem culpa te peço perdão Mas isolei-me para apagar esta ferida Vê-me no fundo, um beco sem saída Mas isolei-me para apagar esta ferida Vê-me no fundo e lhe disse Não, não, não Eu não vou esquecer Vem, vem, vem Quero de te ver Sim, sim, sim Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Não, não, não Não me vais fugir Vem, vem, vem Eu quero te prender Sim, sim, sim Vem dentro de mim Vem dentro de mim Vem dentro de mim Oh O vento levou o carinho Saí à deriva, encontrei o caminho Havia a luz no meio da dor No bastio bater do meu coração Apago-se o fogo da paixão E sem culpa te peço perdão Mas isolei-me para apagar esta ferida Vem-me no fundo Um beco sem saída Mas isolei-me para apagar esta ferida Vem-me no fundo e lhe disse Não, não, não Eu não vou esquecer Vem, vem, vem Quero de te ver Sim, sim, sim Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Não, não, não Não me vais fugir Vem, vem, vem Quero de te ver Sim, sim, sim Vem dentro de mim Yeah É madrugada isolada Eu estou aqui Ajoelhado nessa escada A esperar de ti Mesmo que venha um furacão Eu ficarei aqui Se eu tiver que morrer Eu morrarei feliz Sinto que perco o sentido Quando estás aqui Eu não sou feliz Sabes como é Tu longe de mim Hei de sempre dizer que Serás a minha baby Baby Não, não, não Eu não vou esquecer Vem, vem, vem Quero de te ver Sim, sim, sim Só mais uma vez Não, não, não Não me vais fugir Vem, vem, vem Quero de te ver Sim, sim, sim Vem dentro de mim Não, não, não Eu não vou esquecer Vai, vai, vai Se eu tiver que ver Sim, sim, sim Só mais uma vez Não, não, não Não vai fugir Vai, vai, vai Eu quero te aprender Sim, sim, sim Vem dentro de mim Não, não, não